Tem alguma mulher aqui que já se envolveu com soca fofo? Levanta a mão A mulher que já se envolveu com soca fofo O cara que tem um amigo soca fofo? Levanta a mão, levanta a mão Tem um baratino no meu maloqueiro, dormi com playboy, tô arrependida Não fez nada do jeito que eu gosto, mocinho demais e mãe é bandida Acordei dizendo pra ele, é só um momento eu tenho um namorado Tive vergonha de falar a verdade, tu é ruim de cama Soca fofo, soca errado, genifino, ele bate e bate Soca fofo, soca errado, genifino, ele bate Soca fofo, foco errado, genifino, ele bate Soca fofo, fofo, foco errado, genifino, ele bate Soca fofo, fofo, fofo errado, genifino, ele bate Tem um baratino no meu maloqueiro, dormi com playboy, tô arrependida Não fez nada do jeito que eu gosto, mocinho demais e mãe é bandida Acordei dizendo pra ele, é só um momento eu tenho um namorado Tive vergonha de falar a verdade, tu é ruim de cama Soca fofo, fofo, fofo errado, genifino, ele bate Ele bate fraco, ele solta fogo e foca errado Solta fogo e foca errado, sem piquinha ele bate fraco Viola, 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 viola Veio um baratino no meu maloqueiro, dormi com o playboy, tô arrependida Não fez nada do jeito que eu gosto, mocinho de paz e mãe é bandida Acordei dizendo pra ele, é só um momento eu tenho namorado Te me vergonha de falar a verdade, tu erra de cama Ele solta fogo e foca errado, sem piquinha ele bate fraco Ele solta fogo e foca errado, sem piquinha ele bate Ele solta fogo e foca errado, sem piquinha ele bate fraco Ele solta fogo e foca errado, sem piquinha ele bate fraco Segura, segura, segura A mulher que já se envolveu com o cara soca fofo, levanta a mão aí Deixa eu falar um bagulho pra vocês Quando essa música lançou e aí a galera começou a fazer vários memes da música E a maioria dos memes que eu vi era dos caras pegando uma boneca, travesseira, porra toda Com toda a violência do mundo E vocês mulheres precisam deixar claro pra eles Não é sobre ser violento, é sobre ter jeito, pegada, mole, molência, as coisas Tá ligado? Ele solta fogo e foca errado, geme fino Ele solta fogo e foca errado, geme fino, ele bate fraco Ele solta fogo e foca errado, geme fino, ele bate fraco Ele solta fogo e foca errado, geme fino, ele bate fraco Ele solta fogo e foca errado, geme fino, ele bate fraco Ele solta fogo e foca errado, geme fino, ele bate fraco Olha o suíço Ele solta fogo e fogo errado Gente, ele bate, 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 bate Ele solta fogo e fogo errado Olha pra ser amigo, solta fogo Manda pra ele, manda pra ele Ele solta fogo e fogo errado Gente, ele bate o fraco Já faz um tempo que eu sei que você tá querendo Então deixa de besteira e vem pro meu barraco É gostoso o barulho da gente se envolvendo Quando a gente se encontra é sempre fogo alto É poque, é vapor, é poque, é vapor Eu sentando bem gostoso te enlouquecendo E você não bota, bota, bota até o talo É poque, é vapor, é poque, é vapor Eu sentando bem gostoso te enlouquecendo E você não bota, bota, bota até o talo Poc, poc, é vapo, vapor É poque, poque, é vapo, vapor Eu sentando bem gostoso te enlouquecendo E você não bota, bota, bota até o talo É poque, é vapor, é poque, é vapor Viola meu maestro Já faz um tempo que eu sei que você tá querendo Então deixa de besteira e vem pro meu barraco É gostoso o barulho da gente se envolvendo Quando a gente se encontra é sempre fogo alto É pop, é vapo É pop, é vapo Eu sentando bem gostoso te enlouquecendo E você não bota, bota, bota até o talo É pop, é vapo É pop, é vapo Eu sentando bem gostoso te enlouquecendo E você não bota, bota, bota até o talo Poc, poc, é vapo, vapo Poc, poc, é vapo, vapo Eu sentando bem gostoso te enlouquecendo E você não bota, bota, bota até o talo É vapo É vapo Viola É o que eu sei que você tá querendo Então deixa de vencer e vem pro meu barrado É gostoso o barulho da gente se envolvendo Quando a gente se encontra é sempre fogo alto É rock, é vapor, é poque, é vapor Eu sentando bem gostoso te enlouquecendo E você não bota, bota, bota até o talo É vapor, é vapor Eu sentando bem gostoso te enlouquecendo E você não bota, bota, bota até o talo É vapor, é vapor Eu sentando bem gostoso te enlouquecendo E você não bota, bota, bota até o talo É vapor, é vapor É drama, vagabundo Tá ligado? Música nova Rejeitei a chamada de vídeo Falei que a internet tá caindo É mentira, o bagulho tá louco Vários novis e o baile tá fluindo Ele mandou o emoji com raiva e me perguntou Amor, cê tá vindo? Malandragem que eu não sou otário Eu logo digitei O Uber tá vindo É baratino É baratino É baratino Segura, segura, segura Cê namora? Ei Você namora? Cê namora? Cê tem namorado? Cê tem namorado? Casada? Você quando era solteira Era do tipo de mulher que dava baratino Ou era do tipo de mulher que o cara marcava E você ia pro encontro? Cê dava baratino no cara A história é o seguinte, ó Deixa na viola, já Ó Rejeitei a chamada de vídeo Falei que a internet tá caindo É mentira, o bagulho tá louco Vários novinhos e o baile tá fluindo Ele mandou o emoji com raiva e me perguntou Amor, cê tá vindo? Malandragem que eu não sou otário Eu logo digitei O Uber tá vindo É baratino 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 É vários baratinos neles É baratino Rejeitei a chamada de vídeo, falei que a internet tá caindo É mentira, o bagulho tá louco, vários novinhos e o baile tá fluindo Ele mandou um emoji com raiva e me perguntou Malandroge que eu não sou a cara, é logo o digiteiro O Uber tá fluindo, é baratinho É baratinho, é baratinho 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 Na viola já, na viola já Ei, chama ele aí Você tem cara que as mulheres já te deram muito bolo na vida Muito bolo Já tomou muito baratinho na vida Já a mulher tá com outro cara, você ligando pra ela Ela dando mó baratinho em você, dizendo que o Uber tá vindo Que o Uber cancelou É vários baratinhos mesmo, você tem cara EGT a chamada de vídeo, falei que a internet tá caindo É mentira, o bagulho tá louco, vários novinhos e o baile tá fluindo Ele mandou um emoji com raiva e me perguntou Ah, você tá vindo Malandragem que eu não sou o otário Eu logo digitei o Uber tá vindo É baratinho É baratinho É baratino, é baratino, é baratino É baratino Ela quebrou a cara mais de uma vez Me ligava chorando por causa de ex Dei vários conselhos, mas não adiantou Mandei o papo reto e macetei com amor O primeiro só te iludiu O segundo não te deu valor O terceiro só te fez sofrer E no quarto Tama te machucou Tama te machucou Te machucou Tama te machucou Te machucou Tama te machucou Tama te machucou Viola, 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 viola Essa aqui vai pra aquelas meninas Que passaram por três relacionamentos E o cara só machucou ela, só fez ela sofrer E quando chegou no quarto A dama machucou de verdade Ela quebrou a cara mais de uma vez Me ligava chorando por causa de ex Dei vários conselhos Dei vários conselhos, mas não adiantou Mandei o papo reto e macetei com amor O primeiro só te iludiu O segundo não te deu valor O terceiro só te fez sofrer E no quarto Tama te machucou 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 Tama, toma, machucada Tama, toma, machucada Tama, toma, machucada Tama, toma, machucou Ela quebrou a cara mais de uma vez Me ligava chorando por causa de ex Tem vários conselhos, mas não adiantou Mandei o papo reto e pacentei com amor O primeiro só te iludiu O segundo não te deu valor O terceiro só te fez sofrer No quarto, dama te machucou 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 Toma, toma machucada Toma, toma machucada Toma, toma, machucada Toma, toma, machucada Toma, toma, machucada Toma, toma É a dama, vagabundo Saribella Ela fica com quem quiser Pare de falar besteira Laroi, Exu Ela é zogueira Ela é zogueira Ela é puta Ela é solteira Ela é solteira Ela é puta Ela é solteira Olha o swing, vem Terminou com essa Mas não deixa Fica fofocando E vigiando ela Se vai pra festa Tu diz que ela não presta Se tá bebendo Tu diz que ela não presta Se sai com as amigas Tu diz que ela não presta Se ela tá pegando geral, geral, geral Tu diz que ela não presta Ela fica com quem quiser Pare de falar besteira Ela é solteira Ela é solteira Ela é puta Ela é solteira Ela é solteira Ela é solteira Ela é puta Ela é solteira Ela é solteira Ela é solteira Tem mulher solteira aí? Então tira a voz do peito e canta Ela fica com quem quiser Pare de falar besteira Ela é solteira Ela é solteira Ela não é puta Ela é solteira Ela é solteira Ela é solteira Ela não é puta Ela é solteira Ela é solteira Ela não é puta Ela é solteira Meninas, nunca deixem Homem nenhum dizer a roupa que vocês tem que vestir Nem os lugares que vocês tem que andar Nem as amizades que vocês tem que ter Porque machista não tem Final de semana é onde tá tudo liberado Chamei minhas amigas, minha entrada é VIP, loja nossa E o uísque é dobrado Aqui não tem cabeça branca, elas que trabalham Aqui não tem cabeça branca, é nós que trabalham Estouro Xandó que é a Maitaon Foi na minha conta que hoje é meu O velho da lancha sou eu, o Coroa Você sou eu O Coroa, você sou eu O Coroa, você sou eu O Coroa, você sou eu O velho da lancha sou eu O Coroa, você sou eu O velho da lancha sou eu O Coroa, você sou eu O velho da lancha sou eu O velho da lancha sou eu O velho da lancha sou eu O Coroa, você sou eu Olha o sonho Final de semana é onde tá tudo liberado Chamei minhas amigas, minha entrada é VIP, loja nossa Aqui não tem cabeça branca, é nós que trabalham Aqui não tem cabeça branca, é nós que trabalham Aqui não tem cabeça branca E o senhor Xandó que é a Maitaon Foi na minha conta que hoje é meu O velho da lancha sou eu, o Coroa, você sou eu O Coroa, você sou eu O velho da lancha sou eu O Coroa, você sou eu O velho da lancha sou eu O Coroa, você sou eu É a dama, vagabundo O Coroa, você sou eu É a dama, vagabundo Esquece, fio Não tem conversinha, não tem brava-brá, se quer vir com o Caô, então entra na fila Sou a dama do pagode E não passo o pão Não me imagina Se tá de roupa curta Se tá no paredão Se ela quer beber Se não quer respeitar Meu corpo, a mulher que não depende de homem Bota a mão na cabeça e desce Eu sento mesmo Eu rebolo mesmo Eu empino mesmo Chá, chá, quarenta É a dama, vagabundo Joga baixinho, ó Empoderada, cantora, compositora Empresária, preta e favelada Vem ao mundo Pra operar onde eu quiser Meu sobrenome é competência E meu nome é mulher Não tem conversinha, não tem brava-brá, se quer vir com o Caô, entra na fila Sou a dama do pagode E não passo o pão Não me imagina Se tá de roupa curta Se tá no paredão Se ela quer beber Se abraçar Então passa Meu corpo Bota a mão na cabeça e desce Eu sinto mesmo Eu rebolo mesmo Empino mesmo Chá, chá, quarenta É a dama, vagabundo É a dama, vagabundo Tá ligado Eu adoro quando ela mete o ovo Eu adoro quando ela mete o ovo Eu adoro quando ela mete o ovo Eu adoro quando ela mete no cachorro Mente seu cachorro, mete em seu cachorro Mente seu cachorro, mete em seu cachorro Vem seu cachorro, vem te ver seu cachorro No espírito de burro Vem seu cachorro Vem seu cachorro Vem seu cachorro Vem seu cachorro Eu adoro quando ela mete o louco Vem seu cachorro Vem seu cachorro Vai cavalgando Vai cavalgando Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai cavalgando Vai, vai Vai, vai Vai, vai Viola já, viola Hollywood Não É royale Não É o rei Não Sky, Hollywood, New York, New York Bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, bora Olha o swing, vem Hollywood, não Bel rei, não Sky, não New Royale, não Mas Hollywood, não Bel rei, não Sky, não Bora, bora, bora Treva, treva, treva Bora, bora, bora Bora, bora Bora, 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 bora Vem, meu maestro, meu maestro Pro Coroa Porra 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 O erótico, o erótico Pro Coroa Porra Pro Coroa Porra O 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 Ela mete, ela mete, ela mete Olha o swing, swing, swing Me empina essa rava, bebê Aquece Aquece Me empina essa rava, novinha Aquece Me empina essa rava, bebê Aquece, vai Ela mete Ela mete Ela mete, ela mete Ela mete, ela mete Ela mete Tinere, tinere, tinere Trava na posição, não para Não para não, não para Trava na posição Agora trava na posição, não para Não para não, não para Não para não Escuta o poeta Eu gosto da IG3, porque ela é sem estresse Não usa comigo a noite toda, pela manhã ela desaparece Eu gosto dela, porque ela é sem emoção Não manda mensagem, muito menos ligação Na hora da trans ela faz coisas absurdas É o sobe e desce, de G.P. rapuda É o sobe e desce, de G.P. rapuda Só foda maluca Eu gosto da IG3, porque ela é sem estresse Transa comigo a noite toda, pela manhã ela desaparece Não manda mensagem Na hora da trans ela faz coisas absurdas É o sobe e desce, de G.P. rapuda É o sobe e desce, de G.P. rapuda Só foda maluca Só foda maluca Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ô sua gostosa do caralho Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ô sua gostosa do caralho Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ô sua gostosa do caralho Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Viola, Viola Viola Ai, 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 ai Érica tá possuída, viu André? Ô, sua gostosa do cara, ai, ai, ai Sua gostosa do cara, ai, ai, ai Sua gostosa do cara, ai, 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 ai Sua gostosa do Ai, 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 ai Deixa de besteira amor, se besteira a vida Deixa de besteira amor, se besteira a vida Deixa de besteira amor, se besteira a vida Cê tá na cadeira a vida Na cadeira a vida Viola, viola, viola Deixa de besteira amor, se besteira a vida Deixa de besteira amor, se besteira a vida Deixa de besteira a vida Você tá na cadeira a vida Cê tá na cadeira a vida Cê tá na cadeira a vida Não vou badalar o lance da gente Calado vence, calado vence Não vou badalar o lance da gente Calado vence, calado vence Toma caladinha Toma caladinha Toma caladinha Toma caladinha Toma caladinha Toma 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 Viola, viola, viola Não vou badalar o lance da gente Calado vence, calado vence Não vou badalar o lance da gente Calado vence, calado vence Toma, toma caladinha Toma caladinha Toma, toma Toma caladinha Toma, toma Toma caladinha Toma, toma caladinha Toma caladinha Toma, toma 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 caladinha Toma Malafaia Com toquinho de gente, com a bunda gostosa É hoje que eu deixo suas perninhas tortas É hoje que eu deixo suas perninhas tortas É hoje que a drama te bota E bota, 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 bota E bota, 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 bota E bota, 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 bota Rasga o el E bota, 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 bota E bota, 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 bota Viola, viola, viola Com toquinho de gente, com a bunda gostosa É hoje que eu deixo suas perninhas tortas É hoje que eu deixo suas perninhas tortas É hoje que a drama te bota, 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 bota E bota, 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 bota E bota, 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 bota Eu tô na treta, na treta, cinco minutinhos Mano a mano, tete a tete, é em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Me faz de bola de sinuca e me... Mas vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Me faz de bola de sinuca e me taco, taco, taco Me faz de bola de sinuca Vem me dar um vapo, me faz de bola de sinuca Vem me dar um vapo, me leva pro teu barraco Me faz de bola de sinuca Vem me dar um vapo, viola, viola, viola Eu tô na treta, na treta, cinco minutinhos, mano a mano Tete a tete, em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um papo, papo, me leva pro teu barraco Me faz de bola de sinuca Vem me dar um papo, papo, me leva pro teu barraco Me faz de bola de sinuca Vem me dar um papo, papo, me dá um papo, papo Me faz de bola de sinuca Vem me dar um papo, 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 papo Vem me dar um papo, papo, papo Me faz de bola de sinuca Vem me dar um papo, papo, papo Me dar um papo, papo, papo Me faz de bola de sinuca Se tato, tato, tato Se tato, tato, tato Traficante de desejo, ela quer sentir o beijo Fica toda molhadinha quando escuta minha voz Ai, damba, eu perco tudo Com essa cara de vagabundo O cara de vagabundo O cara de vagabundo O cara de vagabundo Tô batando, tô batando Vem me dar um papo, papo, papo O cara de vagabundo Tô batando, tô batando, tô batando O cara de vagabundo Tô batando, tô batando, tô batando Eu tô batando, tô batando, tô batando Eu conheci uma louca gostosa Adoro quando ele me pega, me puxa Eu fico excitada Eu conheci uma louca gostosa Com uma pegada diferenciada Adoro quando ele me pega, me puxa Ai pai, pirraça A dama gosta quando você pede A dama gosta quando você pede maltrato Ai pai, pirraça Ai mãe, pirraça A dama gosta quando você pede maltrato Ai mãe, pirraça A dama gosta quando você pede maltrato Ai mãe, pirraça Olha o swing bem Mas eu conheci uma louca Eu fico Conheci uma louca gostosa Com uma pegada diferenciada Adoro quando ele me pega, me puxa Ai mãe, pirraça A dama gosta quando você pede maltrato A dama gosta quando você pede maltrato Ai pai, pirraça A dama gosta quando você pede maltrato Ai pai, pirraça Olha o swing bem Mas eu conheci uma louca Com uma pegada diferenciada Adoro quando ele me pega, me puxa Eu conheci uma louca gostosa Adoro quando ele me pega, me puxa Ai pai, pirraça A dama gosta quando você pede maltrato Ai pai, pirraça A dama gosta quando você pede maltrato Da morrinho, da morrinho Da morrinho, da morrinho Ai pai, pirraça Eu tô em outra Ou melhor, porra Em outra Fui enganada, já fui traída Hoje eu dou um basta, sai fora da minha vida, porra Fui enganada, já fui traída Hoje eu dou um basta, sai fora Vem, agora superei, peguei minha visão Que é boneca, não é comédia pra me ver de ilusão Toda produzida, passei no salão Chamei as amigas, só no botão do paredão Tô sarrando Gostoso Gostoso Jogando na cara de outro Eu tô sarrando Gostoso Eu tô sarrando Gostoso 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 Jogando na cara de outro Gostoso Olha o swing, vem Fui enganada Já fui traída Sai fora da minha vida Fui enganada Já fui traída Hoje eu dou um basta Sai fora Agora superei Agora superei Peguei minha visão Que é boneca, não é comédia pra me ver de ilusão Toda produzida, passei no salão Chamei as amigas pra botar no paredão Tô sarrando Gostoso Eu tô sarrando Gostoso Eu tô sarrando Gostoso Agora eu sarra, bebei Sarra Sarra Eu tô sarrando Gostoso 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 Olha o swing, vem Gostoso Gostoso Que é boneca, não é comédia pra me ver de ilusão Toda produzida, passei no salão Eu tô sarrando Gostoso Gostoso Jogando na cara de outro Gostoso Gostoso Na cara de outro Hoje a noite é de maldade, você vai gostar Já vou comer essa gostoso na preliminar Essa transa vai ficar na sua memória Você vai pedir replay na mesma hora É só apagar a luz que o clima esquenta E pra refrescar na língua tem bala de menta Vai tirando a roupa toda e fica peladinho E como banho de madeira vou te deixar molhadinho Você tá se pressa, rebolando gostosinho Rebolando gostosinho Você tá se pressa, rebolando gostosinho Você tá se pressa, rebolando gostosinho Rebolando gostosinho O Cisneiro O rapaz Não faça isso mais não, viu? Não faça isso mais não, viu? Porque se fosse um homem fazendo isso com você Que era assédio E eu sou casada Então tem que respeitar minha mulher, beleza? Não faça esse tipo de coisa não Que eu não viajo não Valeu? Valeu O rei das produções Está aqui Wesley, o rei das produções 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 Está aqui O rei das produções O rei das produções O rei das produções Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.